No ano passado, todos nós fomos surpreendidos com a notícia de que a gigante do streaming a Netflix havia adquirido os direitos para produzir novas adaptações da grandiosa obra, As Crônicas de Nárnia. E no vídeo de hoje eu quero falar como está esse projeto. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí, galera. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre a adaptação das Crônicas de Nárnia para o Netflix. Mas antes, rapidamente, eu quero pedir para você que ainda não conhecia o canal, que se inscreva no canal, ative as notificações para estar sempre recebendo em primeira mão as últimas notícias sobre a cultura nerd. E não menos importante, eu também convido vocês para que toda sexta-feira, às 20 horas, vocês participem da nossa live. Nós temos uma live chamada Zona de Distorção, que é um programa exclusivo que eu faço com alguns amigos e alguns convidados para a gente debater as notícias da semana. Então é toda sexta, galera. E na próxima sexta, a pauta vai ser a DC nos cinemas. Qual vai ser o futuro da DC nos cinemas? Vai ser muito legal. Então se inscreve aqui no canal e já ative o seu lembrete para ser notificado na sexta-feira sobre a nossa live. Recentemente, o produtor Douglas Grashan, que também é enteado do criador de Nárnia, o C.S. Lewis, ele deu uma entrevista falando de como ele gostaria que essa obra fosse adaptada pela Netflix. De acordo com o produtor, ele não gostaria que a obra fosse adaptada através de novos filmes. Ele queria que a obra fosse adaptada através de séries. O que faz todo sentido, pessoal, porque cada livro é muito rico em detalhes e num filme de duas horas e meia, três horas, não seria suficiente para contar com fidelidade tudo o que nós temos nos livros. E para mim isso é muito legal. E o que não é muito legal é que esse projeto pode demorar um pouco para sair do papel. Talvez por causa dessas paralisações que estão acontecendo em função da pandemia, mas a Netflix ainda não nos atualizou sobre o verdadeiro status do projeto. A gente não sabe nem se já entrou em pré-produção. Segundo The Hollywood Reporter, o Matthew Aldrich, o cara que fez o filme Viva, a vida é uma festa, seria o responsável por adaptação do universo Nárnia para as telas do Netflix. No total, os sete livros de As Crônicas de Nárnia já venderam mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro e já foram traduzidos para mais de 47 idiomas. E a Netflix tem na mão agora para adaptar os sete livros, que são eles... Ah, que são eles? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino de Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e o Seu Menino, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha. E vocês, galera, qual é a sua preferência para essas novas adaptações de As Crônicas de Nárnia? Você prefere filme? Série? Deixe aqui nos comentários que eu tenho o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!